Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário normalmente é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que entretanto deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque normalmente esse excesso de otimismo leva a imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né? A nona casa astral do Zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do Zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Olha aí, Ares, Ares, o Sol representa a sua nona casa astral, né? Tudo aquilo que eu falei no começo aí serve perfeitamente para você que pertence ao signo de Ares. Amor Há chance de conhecer uma pessoa especial com quem tem afinidades, tá? É, se depender da sua vontade, vai afastar a rotina e vai desejar ao máximo tudo o que trouxer sabor de aventura para o seu romance e para a sua vida. Família e Amigos Vamos agora a Família e Amigos, Família e Amigos para você diárias. Coisas diferentes e programas juntos de parentes ou amigos vão alegrar o seu coração, beleza? Bora então, fique firme aí. Trabalho e Dinheiro Como estará o trabalho, como estará a grana? Pode entrar em sintonia com assuntos e pessoas que vão abrir novas portas, inclusive para lucrar. Mas fique de antena ligada com atrasos, mudanças e lances inesperados no trabalho, tá? A partir do dia 20, pessoas experientes podem dar apoio para o seu crescimento profissional. Valeu, Arias! Grande abraço para você, hein? Touro Agora, Touro! Ô, Touro! Olha só na sua oitava casa astral. Oitava casa astral é um período ótimo para grandes transformações, mas que exige muito cuidado também com a parte financeira, assuntos relacionados a impostos, aposentadoria, consórcios, essa coisa toda, tá? Amor Bom, vamos lá então na parte amorosa. Se você quer fechar o ano com um par ao seu lado, prepare o coração, hein? Porque o período tem tudo para ser intenso e apaixonado para você. Valeu, Touro! Família e amigos Família e amigos para você de Touro em dezembro. O contato com os parentes vai pedir um pouco mais de jogo de cintura, hein? Então, modere a franqueza, tá? E as amizades verdadeiras vão se fortalecer, mas aquelas superficiais podem sofrer abalos. Mas também essas, né? Não servem para nada, né? É uma amizade superficial. Importante, amizade forte, verdadeira, aquela que já está consolidada, né? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana para você, Touro! Evite perder tempo e energia com projetos insatisfatórios ou que têm pouca chance de sucesso, hein? Convém abrir os olhos com gastos, investimentos e negociações entre os dias 20 e 21. Beleza, Touro? Boa sorte para você em dezembro, hein? Gêmeos Agora, gêmeos! Gêmeos! O sol está agora na sua sétima casa astral. Muito importante para estabelecer novas parcerias. Importante também para você definir muita coisa na sua vida amorosa. Amor E por falar em amor, os astros vão inspirar o desejo de você encontrar um amor e a chance de você se ligar em alguém especial, hein? Até a véspera do Natal, anote aí, hein, Gêmeos? Até a véspera do Natal, pode se encantar com uma pessoa alegre e descontraída. Família e amigos Agora vamos ver família e amigos, o que os astros estão prevendo para você. O céu indica harmonia em suas relações e garante que você vai fechar o ano de bem com a vida. Beleza, Gêmeos? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana agora em dezembro é o mês de ganhar dinheiro, né? É, vai contar com o incentivo dos astros para garantir vitórias e a cooperação alheia pode fazer toda a diferença. Porém, Mercúrio recomenda cautela, cuidado ao lidar com documentos, contratos e compromissos que assumir. E a partir do dia 20, Saturno vai te dar mais juízo, viu, Gêmeos? Para lidar com grana. Aliás, é um problema, né? Porque nem sempre Gêmeos tem juízo, tem disciplina para cuidar e para... Câncer Minha amiga canceriana, meu amigo canceriano, você de câncer, está agora com o sol girando na sua sexta casa astral, que é muito importante para a saúde e trabalho, tá? Amor No amor, olha, não espere muitas novidades no começo, não. Já a partir do dia 9, Marte vai brilhar no seu paraíso astral e vai dar sinal verde para as suas paqueras e também para aquele clima mais quente, né? Um clima mais ardente na vida 2, beleza? Família e amigos Família e amigos para você, câncer. Disposição para agradar e colaborar com as pessoas queridas será maior, mas, por outro lado, terá que ter um pouquinho mais de cuidado com o excesso de agitação, perfeito? Trabalho e dinheiro Trabalho e grana, tá querendo saber também? Olha aí, o sol na sua sexta casa, como eu já falei, né? Aponta responsabilidades extras para a sua agenda e será preciso uma boa dose de empenho da sua parte. Não vai faltar entusiasmo para dar conta dos seus compromissos. Vigie gastos, confira notas e trocos, sobretudo entre os dias 2 e 21. Valeu, câncer. Um abraço, boa sorte para você em dezembro. Leão Ô, Leão, tudo certinho? Minha amiga Leonina, tudo certinho, meu amigo Leonino. Leão, sol na sua quinta casa astral, paraíso astral, muita sorte, jogos de loteria, para conquista, alegrias com filhos, né? Amor E no amor, graças ao sol e Vênus, o último mês do ano chega com muitas boas promessas para você. Conquista deve reservar surpresas incríveis em passeios e festas. E com o seu amor, um clima de grande afinidade. Beleza, hein? Tá com tudo no amor, hein, Leão? Família e amigos Agora, família e amigos. Divertimentos vão iluminar o convívio com parentes e Mercúrio, com parentes e amigos, digo melhor. Embora Mercúrio, o planeta Mercúrio, possa apontar alguns desencontros com parentes e com amigos. A partir do dia 9, resolva os assuntos do lar com mais calma e não se estresse à toa com quem estima. Beleza, Leão? Trabalho e dinheiro Trabalho e grande, hein? Poder de iniciativa, ousadia, dom para criar e improvisar serão os seus grandes trunfos, suas grandes armas para se sobressair no emprego. E no dia 20, Saturno vai reforçar a sua organização e disciplina. Com dinheiro, Leão, a fase será de ótimas vibrações. Sorte multiplicada, como eu já falei, né? Inclusive em jogos e sorteios e especulações financeiras de um modo geral. Beleza? Um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, Leão! Virgem Oi, Virgem! Tudo certinho aí, minha amiga virginiana, meu amigo virginiano. Virgem conta com o sol agora na sua quarta casa astral, que tem relação direta com assuntos familiares, com amigos do passado, pessoas com quem você conviveu, né? Na infância, adolescência, essa coisa toda, né? E um bom período também para quem lida ou vai lidar com o assunto relacionado a imóvel. Amor No amor, lances do passado tendem a mexer com o seu emocional e um ex ou uma ex pode dar as caras, hein? Seu coração deve bater mais forte por alguém mais velho ou experiente na época das festas. No romance, conversa e harmonia vão garantir muita paz entre vocês. Beleza? Família e amigos Você vai ter muitos assuntos para resolver em casa, viu, minha amiga virginiana? Mas haverá disposição farta para dar conta dos compromissos. Seu jeito ficará mais espontâneo, alegre e desinibido, o que significa que o relacionamento com os parentes e com os amigos vai ficar também repleto de estímulos. E para completar, anote aí, virgem. Trabalho e dinheiro. Trabalho e grana. Experiências anteriores podem ser úteis, muito úteis, para você conseguir o emprego que ambiciona, perfeito? Com grana, cautela com dívidas e contratos na primeira semana, mas as coisas devem fluir bem melhor a partir daí. Beleza? Valeu, virgem. Um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, tá? Libra E agora Libra. Alô, Libra. Libra. Libra tem o sol mensagitário na sua terceira casa astral, indicando harmonia com colegas, com parentes, pessoas mais próximas, né? Primos, irmãos, de um modo geral. Amor. O amor, Libra. O ano vai terminar com surpresas e novidades, hein? Ótimo momento para você conhecer gente nova e conquistar. E no romance, aí a coisa muda de figura, porque o sentimento de posse, aquele ciúme brabo, pode extinguar conflitos a partir do dia 9. Família e amigos. É, família e amigos para você de Libra. Graças ao seu comportamento mais alegre, mais extrovertido, vai marcar presença em qualquer ambiente e deve atrair muita companhia. Trabalho e dinheiro. Trabalho e grana para o seu signo no mês de dezembro. Olha, chegou a hora de interagir mais com quem trabalha e compartilhar as boas ideias que tiver, mas cuidado com fofocas, hein? As finanças, bom, as finanças vão receber muito impulso a partir do dia 9. Proposta de sociedade pode render uma boa grana, mas controle os gastos em Libra. Controle os gastos, valeu? Tá certo? Um beijo, um abraço, saúde e sorte para você em dezembro, Libra. Escorpião. E agora o meu, o seu, o nosso escorpião. Sol em Sagitário, segunda casa astral, né? A chamada casa astral da fortuna. Mas não se enganem, na segunda casa astral, nada cai do céu, nada vem de graça, né? A gente pode até conseguir mais grana, ganhar dinheiro, mas com talento, responsabilidade e determinação. Perfeito, escorpião? Amor. Já no amor, se estiver só, fique de antena ligada nos contatos com pessoas que você encontra com certa frequência. E na vida 2, uma pitada de ciúme pode até avivar a chama de paixão. Mas não exagere, hein? Porque há risco de arranjar briga feia como seu par. Família e amigos. Família e amigos, neste mês festivo de dezembro, hein? Seu lado prático, sensato e prudente, escorpião, fique evidente ao lidar com os assuntos cotidianos. As festas devem fluir em uma atmosfera de harmonia, união e paz junto das pessoas queridas. Trabalho e dinheiro. E agora o que interessa? Será que você vai ganhar dinheiro? Como estará o trabalho em dezembro pra você, escorpião? Ó, você tem tudo pra terminar o ano com saldos super positivos, né? E os setores mais beneficiados serão carreira e dinheiro. Assim, pode conseguir promoção ou comissão mais gorda neste fim de ano. Mas por outro lado, não vai gastar tudo, hein? Manere nas compras, escorpião. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte pra você em dezembro, escorpião. Sagitário. Agora vamos falar com o Sagitário. Sol brilhando no seu signo, Sagitário. É, nessa época você dá mais importância ao seu visual, né? Aos cuidados com o corpo. E, de certa forma, extravasa, né? Aquelas características bem próprias da pessoa de Sagitário. Perfeito? Amor. No amor. Olha, no amor a primeira semana será perfeita para a paquera. Mas, a partir do dia 9, convém ser mais prudente e um pouco mais paciente também. Na vida 2, quanto mais descontração, decisões compartilhadas e sintonia com a pessoa amada, melhores momentos vocês viverão. Beleza? Família e amigos. Família e amigos. Sua estrela vai brilhar como as pessoas do seu convívio, hein, Sagitário? Você vai contagiar quem estiver à sua volta e, ainda que enfrente um ou outro atrito, né? Um atrito aqui, uma coisinha aqui, vai conseguir reverter situações de saia justa com o seu pique animado, né? Com aquela pegada animada que você tem e também com o seu bom humor. Trabalho e dinheiro. Trabalho e grana para você, Sagitário. Os astros indicam boas realizações na vida profissional. Agora, lances inesperados estão previstos entre os dias 2 e 21, valeu? Grana, grana pode entrar mais lentamente, mas, por outro lado, você vai ter mais equilíbrio, mais controle para poupar e administrar os seus recursos, o que não é pouca coisa em se falando de Sagitário. Concorda comigo, minha amiga? Concorda, meu amigo? Então, tá bom. Um abraço, um beijo, saúde forte e boa sorte para você em dezembro. Capricórnio Ô Capricórnio, chegamos em Capricórnio, sol na sua décima segunda casa astral. É hora, Capricórnio, mais do que nunca, de você usar todo aquele seu jeitão meio desconfiado das coisas, aquela prudência, aquela calma, para evitar situações embaraçosas em todos os setores, né? Amor No amor, por outro lado, há uma diferença, porque Vênus pode deixar o seu jeito mais contido na paquera, então você tem que confiar mais no seu charme e mais no seu taco também. Mas seu carisma vai brilhar bastante no período de festas, tá? Já no romance, altos e baixos podem marcar presença nas primeiras semanas. Família e amigos Vamos ver agora como estará o seu astral com família e amigos em dezembro, o Capricórnio. Há risco de forçar a barra para atender as expectativas alheias, hein? Com as pessoas queridas, você vai se sentir mais à vontade e vai melhorar o seu humor. Trabalho e dinheiro Agora atenção, hein? Trabalho e grana em dezembro para Capricórnio. Nem tudo talvez flua às mil maravilhas e alguns dessabores podem causar um certo desânimo na vida profissional. Mas como Saturno, né? Saturno vai entrar no seu signo do dia 20, vai acentuar as suas principais qualidades e isso acabará dando mais foco para você batalhar, para ir atrás daquilo que ambiciona. Com dinheiro, seja prudente para evitar roubadas, embora, embora não se descarte também algumas vitórias inesperadas na parte financeira. Valeu, Capricórnio! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em dezembro! Aquário! Oi, Aquário! Vamos ver como está dezembro para o seu signo, hein? Aquário conta com o sol em Sagitário e isso representa sua décima primeira casa astral. Alegrias com amigos, intensa vida social, contatos com pessoas desconhecidas e esses contatos podem até ajudar você na parte profissional. Valeu, minha amiga, meu amigo aquariano! Amor! No amor, vida social vai ficar super movimentada e isso vai ser um trampolim para as paqueras. Já o romance. O romance vai fluir melhor até o dia 20. Depois do dia 20, pode aparecer um ou outro perrengue na sua vida. Tá certo, Aquário? Família e amigos. Família e amigos, convívio com quem mais preza vai ocupar papel central na sua vida. As amizades leais vão aquecer o seu coração e podem te ajudar a alcançar um objetivo importante. Beleza, Aquário? Trabalho e dinheiro. Trabalho e grana agora, hein? Troca de experiências, reuniões e projetos novos podem render ideias sensacionais, elogios dos chefes e até uma graninha extra. Aliás, por falar em dinheiro, o fim do ano promete bastante prosperidade para você. E, Aquário, é só ficar ligado, é só ficar ligada para aproveitar as boas oportunidades que devem pintar. Beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em dezembro, Aquário! Peixes E agora peixes, né? Peixes que tem Sagitário no ponto mais alto do seu horóscopo, a décima casa astral. É hora, portanto, peixes, de sonhar alto, hein? E realizar as suas grandes ambições, perfeito? Amor Olha, no amor, uma pessoa mais experiente ou bem-sucedida pode cair no seu colo, hein? Que beleza, já pensou? É, há chance também de rolar química forte com alguém do seu meio social. Se já encontrou sua alma gêmea, peixes, tudo indica que você vai curtir um período animado, mas não deixe mal-entendidos no ar. Tá legal? Família e amigos Família e amigos para você, peixes, em dezembro. Dobre a paciência e explore o seu lado compreensivo. Em compensação, o astral vai melhorar a partir do dia 22 e você vai se entrosar super bem com o seu pessoal, tá bom? Trabalho e dinheiro Agora, trabalho e grana, hein? Boas chances de provar que merece uma promoção. Dedique-se, peixes. Busque, lute, acredite mais no seu taco e no seu talento, tá certo? Agora, se quer reforçar a sua renda neste mês, não pense duas vezes para pegar um trabalho extra que pode pintar. Beleza? Então, tá aí, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em dezembro, peixes. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro. Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal para todo mundo!